Alô? Oi, é a Sarah que tá falando? sim Oi Sarah, aqui é Lorreino Oliveira e eu vim te convidar pra minha festa de 16 anos que legal, é que nada que eu vou vai ser aqui no Rio de Janeiro e eu vou tá te esperando super plena Tá certo, eu já vou ficando pronta Um beijão Um beijo É, papai, eu vou pro Rio de Janeiro Eu amo lá Eu preciso me arrumar Pra ficar bem linda Bem bonita Então eu vou usar minha sacada máscara Na minha loja Saravola Kids Primeira coisa Eu vou querer um vestido bem bonito Para a festa da loja Um, dois, três e já Nossa Que vestido mais lindo Eu amei esse vestido Essa sacola Deu muito certo do meu vestido Agora que é um sapato bem lindo Até pra brilhar Agora eu vou contar até três Um, dois, três Nossa, meu sapato está tão lindo Olha Super chique Agora eu só quero um lapinho Para eu ir embora Pronto, agora vamos lá Um, dois, três Nossa, o meu laço Agora estou muito pronta Para eu ir para a festa da loja Eu até vou levar essa sacolinha Que é roda também Tchau Pessoal, eu cheguei na festa E aí, Pai, tá linda? Cadê a loja? Oi, Sara, que linda Beijo Beijo, estou muito feliz Que vocês vieram aqui É uma honra Estou muito desculpada Com vocês aqui na minha festa Muito obrigada E um beijo para a galera Que está assistindo Boa galera E um beijo E um beijo E um beijo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Olha, segue lá na minha lojinha. É muito legal. Tem várias roupas. Woohoo!